Bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu faço uma análise sobre a greve dos caminhoneiros que está acontecendo logo após o resultado das eleições 2022. Primeiro, essa greve não é de motoristas profissionais, condutores de caminhões. Essa manifestação que está acontecendo não passa de uma tentativa de golpe de grupos armados, grupos bolsonaristas, donos de transportadora, um grupo que não aceita o resultado democrático e soberano das urnas. Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística disse que caminhoneiros são reféns dos grupos bolsonaristas. São grupos armados que, por sinal, esse grupo defende a intervenção militar e a volta da ditadura. Um ato totalmente antidemocrático, que não respeita a Constituição do Brasil. Esse grupo bolsonarista armado faz os caminhoneiros de reféns, fazem ameaças e impedem os caminhoneiros de falar com a imprensa. Uma ação irresponsável e criminosa, colocando em risco a vida dos caminhoneiros e a saúde da população. O que eu acho mais engraçado é esses grupos se vestirem com a camisa do Brasil, falar Deus, pátria e família, e não respeitar o direito de ir e vir das outras famílias. Do que adianta falar em Deus, rezar o Pai Nosso e colocar na mão arma de fogo? Enfim, o resumo é que não existe greve de caminhoneiros, e sim uma tentativa de golpe. E dessa vez não haverá golpe. Um imenso lado da população está unida em favor da Constituição. Até as torcidas de clube de futebol estão se unindo para liberar as vias obstruídas em favor da democracia. Chegamos ao final desse vídeo, eu quero agradecer por você ter visualizado. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.